A história de Moçambique do Brasil é feita por mulheres comprometidas com um mundo mais justo e livre de violência. Em Moçambique, as mulheres tiveram um papel importante na conquista da independência do país. Hoje, elas seguem como agentes decisivas para a criação de leis e políticas que promovam a igualdade de gênero a exemplo das mulheres brasileiras. As trajetórias de liderança e participação política das mulheres moçambicanas e brasileiras estabelecem rotas para o desenvolvimento dos dois países e novos modelos de cooperação Sul-Sul. Os direitos das mulheres no centro da cooperação entre Brasil e Moçambique foi o foco do projeto Brasil e África, que promoveu visitas técnicas, cursos de formação de agentes públicos em saúde, justiça, segurança, assistência social e intercâmbio de boas práticas entre governos e sociedade civil para o enfrentamento à violência contra as mulheres e a promoção do empoderamento econômico das mulheres. O projeto Brasil e África faz parte da iniciativa de cooperação Sul-Sul, que surgiu em 2015 a partir da necessidade de compartilhar os desafios e as soluções em políticas públicas e de desenvolvimento entre países do Sul. O projeto foi liderado pelos governos do Brasil e de Moçambique e apoiado por agências das Nações Unidas. A estabilidade econômica de um país depende da estabilidade econômica da mulher. Se os nossos países conseguirem ter esta estabilidade econômica a partir da mulher, conseguimos fazer a estabilidade sustentável e econômica do país. Moçambique apoia a iniciativa Brasil e África, lutar contra a pobreza e empoderar as mulheres por meio da cooperação Sul-Sul, por forma a buscar experiências bem-sucedidas do Brasil no contexto da prevenção de combate à violência contra as mulheres e raparigas e no empoderamento da mulher, bem como apresentar as suas boas práticas. Brasil é orgulho de ter participação com os governos do Unido, Moçambique e com o sistema Unido para estabilizar um desenvolvimento de desenvolvimento sob a um grande projeto chamado Brasil-Africa, lutando a pobreza e empoderar as mulheres por meio da cooperação do Sul-Sul. Esse tipo de interesse nos permite entender melhor como países de diferentes regiões e backgrounds podem trabalhar em parcerias para promover e avançar o empoderamento de mulheres no nível nacional, regional e global. Outro aspecto relevante do projeto é a integração de interesse de questões, trazendo as agências Unidas e atores governantes no nível regional e nacional para melhor alinhamento e coordenação de coordenação. Com foco nas mulheres em situação de violência em Moçambique, a cooperação promoveu capacitações para atendimento humanizado, incluindo uma visão de trabalho integrado entre diferentes áreas. As ações abordaram a perspectiva de gênero no acolhimento às vítimas e sensibilização sobre a garantia de direitos no atendimento a mulheres e meninas. No âmbito da cooperação, houve também partilha de atendimento, partilha de estratégias inovadoras, partilha de documentos importantes que influenciam as partes. A institucionalização das políticas de atenção a mulheres e meninas em situação de violência é um dos desafios assumidos pelo governo de Moçambique, enfrentando a naturalização da violência de gênero e a tradição familiar e comunitária que afasta o acesso das vítimas aos serviços de saúde, segurança e justiça. A cooperação entre Brasil e Moçambique também destacou o empoderamento econômico das mulheres. Recursos financeiros nas mãos das mulheres e a participação delas na decisão do orçamento familiar foram destacados nas visitas técnicas da Delegação de Moçambique ao Brasil. As boas práticas do programa Bolsa Família, que prioriza as mulheres como beneficiárias, têm inspirado políticas e ações para o empoderamento econômico das mulheres moçambicanas. Ao colocar as mulheres no centro do desenho e implementação de suas principais políticas sociais e integradoras nos últimos anos, o Brasil possibilitou ganhos reais em termos da autonomia econômica das mulheres brasileiras em relação à renda, acesso à moradia e aos serviços públicos. O projeto deu visibilidade a essas conquistas com a sistematização das boas práticas com a publicação Más Igualdades para as Mulheres Brasileiras, elaborada em parceria com o MDS e a SPM. Este esforço beneficia tanto o Brasil, que agora possui memória institucional sistematizada desse legado positivo para as mulheres, e também os demais países interessados em conhecer e inspirar-se pelas experiências brasileiras, como foi o caso do Moçambique. Vemos, portanto, que o projeto possibilitou aprendizados múltiplos e resultados positivos para o Brasil e Moçambique, e que traduz o papel da cooperação internacional como canal de promoção da Agenda 2030 em consonância com sua orientação de fortalecimento de parcerias para o alcance dos objetivos de desenvolvimento sustentável. Enfática em seu lema de não deixar ninguém para trás, a Agenda 2030 tem a igualdade de gênero como pilar do desenvolvimento a reconhecer que a metade da população ainda não tem acesso às mesmas oportunidades, e chama os países para tomar medidas concretas em prol de um planeta 50-50 em 2030. Na relação de reciprocidade da cooperação Sul-Sul, o governo brasileiro foi apresentado a uma série de ações inovadoras desenvolvidas por Moçambique. Este é o caso da ficha única, utilizada para o atendimento de pessoas em situação de violência, que permite que a vítima seja escutada uma única vez e harmoniza a coleta de dados. Além disso, no Conselho de Ministros e Ministras do governo de Moçambique, empoderamento econômico e fim da violência foram articulados nos planos de assistência social para o desenvolvimento do país e como elementos essenciais para a eliminação da pobreza. Outro ponto alto da cooperação entre Moçambique e Brasil é a articulação política e técnica que envolve o trabalho conjunto de governos, sociedade civil e organismos internacionais. O projeto foi uma experiência inovadora, no sentido que permiteu compartilhar experiências entre o Brasil e o Moçambique na abordagem de um problema de uma alta complexidade, como é a violência de gênero, e aportando a experiência do Brasil na implementação de iniciativas, como por exemplo a Casa da Mulher Brasileira, como uma abordagem intersectorial, onde se integravan os serviços que são precisos para atender as demandas das mulheres víctimas de violência de gênero. O projeto implementou toda uma série de iniciativas, de ações visadas ao estabelecimento de uma rede intersectorial que pudesse dar resposta a essas necessidades das mulheres víctimas de violência, garantindo o respeito aos seus direitos humanos e a superação dessa situação de violência. A experiência do Brasil foi muito relevante nesse sentido, mas acredito que também nessa lógica de cooperação sul-sul também foi muito enriquecedor para o Brasil conhecer a situação de Moçambique, conhecer a institucionalidade de Moçambique e gerar uma troca que no final, sempre com essa lógica de horizontalidade e de enriquecimento mútuo, foi muito beneficiosa para os dois países. O reconhecimento pela transformação que o projeto Brasil-África realiza na vida de tantas mulheres faz com que a moçambicana Rebeca continue sua incidência política para a superação das desigualdades de gênero e a garantia de seus direitos. Para mim, este encontro, estou fortalecida. Estou a agradecer esta oportunidade que a ONU Mulher fez nos juntar com as outras mulheres dos outros países, porque daí eu consegui adquirir a experiência, consegui fortalecer cada vez mais as nossas lutas, porque não é a minha luta como mulher rural em Moçambique, são as nossas lutas com mulheres em Moçambique. Mulheres rurais, que é do exemplo concreto onde estamos, estão a ver de maneira como as camponesas trabalham. Não é fácil, e também para organizar as mulheres, não é fácil. O conflito de terra, a violação dos direitos da própria mulher, essa mulher rural, essa mulher desprezada, essa mulher chamada analfabeta, mas é uma das mulheres que alimenta o mundo. não limita a sua burriça em casa, só para aturar os filhos, mas consegue aumentar o mundo, consegue sustentar um país. Ao longo da cooperação Sul-Sul, trabalhadoras rurais de Moçambique e do Brasil identificaram pautas comuns e tiveram protagonismo na elaboração de documento global para o fortalecimento da rede mundial das margaridas. Os diálogos se estabeleceram no processo de articulação da incidência das mulheres rurais na Comissão da ONU sobre a situação das mulheres. Em 2018, a CSW 62 trará como tema os desafios e as oportunidades no alcance da igualdade de gênero e o empoderamento das mulheres e meninas rurais. E o mais importante é compreender que a luta, ela é global. Que as mesmas experiências que as mulheres no Brasil vivenciam, as mulheres também aqui em Moçambique e as mulheres de outros continentes vivenciam também. As dificuldades, elas são as mesmas, claro, cada uma com as suas proporções. Então, esse encontro, ele serviu para que nós possamos reavaliar, que nós possamos fortalecer e que nós possamos cada vez mais andarmos unidas, porque fortalecendo a luta, nós iremos fortalecer a esperança. Após dois anos de implementação, o projeto Brasil-África evidencia o caráter estratégico da cooperação Sul-Sul centrada no empoderamento das mulheres e na promoção da igualdade de gênero. A experiência de Moçambique e Brasil mostra que as nações podem crescer juntas a partir da inclusão da equidade de gênero nas políticas de desenvolvimento por meio da articulação entre governos, organismos internacionais e sociedade civil, com o objetivo de atender a sustentabilidade das políticas. Brasil e Moçambique são exemplos de modelos de gestão e intercâmbio e dão passos decisivos pela igualdade de gênero. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto